A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltar aqui é um prazer Voltar aqui é um prazer Tantas salvadas vossas tinha Tantas salvadas vossas tinha As caras que eu estava a reconhecer Ótimo que aqui não vinha Disser isto a mim me convinha Tu já sabes como é Deixa-me estar assim mais ao dia Que assim podes mamar de pé Não sou nenhum garnisém Não sou nenhum garnisém E olha deixo recado Eu gosto de mamar de pé Nisso estou habituado Mas se a ti te der mais jeito Até mamo mesmo deitado Isto é do vosso agrado Isto é do vosso agrado E és um lindo borrachinho Já disse que mamo deitado Que para isso é um jeitinho Tanto podes ficar por baixo Como por cima do André Eu por ti tenho carinho Eu por ti tenho carinho E julgo que sejas homem esperto E julgo que sejas homem esperto Se for sentado ganhas barriga E não há coisa em te alerto E se acaso eu ficar por cima Aquilo não se é consigo dizer Uma coisa eu te alerto Uma coisa eu te alerto São brincadeiras sem receio São brincadeiras sem receio Com o braço de direito do lado Já indireitei a perna do meio O meu cantar é sair de seio O meu cantar é sair de seio E minhas quadras são reais Olha não vou no teu paleio Menina de Guimarães Eu só não vou para o sítio certo Se tiveste onda demais Se tiveste onda demais Se tiveste onda demais Se tiveste onda E eu toque na calça tina E não vou para o sítio certo Se tiveste onda Eu tenho saído outra E não vou para o sítio certo E não vou para o sítio certo E é para brincar que eu cá estou Há nem duas horas a procurar E o Porto não ressuscitou E o Porto não ressuscitou Pou do norte até ao sul Mas eu venho sempre preparada Dizem que sou a moça cuda E trago sempre na carteira Vem o rão e comprimido ao sul Canto no norte ou no sul Canto no norte ou no sul Essa ideia não é amante Colaste no compromido azul No Porto e como já Vou tomar uma caixa inteira E martobar até amanhã Diz que não o ressuscitou Diz que não o ressuscitou Mas olhei não quero crer Dessa o anjinho não gostou E vou ter que te responder Porque assim eu tenho que ser E o povo não se esqueceu Ele agora está a adormecer Mas se calhar já seria eu E se levaste o meu morto Foi nunca marcar mais do que eu Foi aquilo que me pareceu Foi aquilo que me pareceu Comigo e desconfortar Ele vai se levantar já Gosto só para a beira dele chegar Depois tenho que buscar outro medicamento Mas é para aquilo se baixar Eu continuo a brincar Eu continuo a brincar Sobre aquelas levadas das brecas Tens uma camisa branquinha Igual à cor das minhas cuecas No fim vamos para as discotecas No fim vamos para as discotecas E é tudo bom o sentido Não falas nas tuas cuecas Sabes que sou teu amigo O comprimido para baixarem Está debaixo do teu vestido Vem comigo não corres prego Vem comigo não corres prego E o anjinho não se engana Nunca tudo outro sentido E não vim aqui ganhar fama Mas hoje não trazes cuecas Porque ficaram na minha cama Enganar ninguém me engana Enganar ninguém me engana Aqui não estamos incomodados Por acaso deixei-as na tua cama Há dois livados para lados Que é para ficar com o meu vestido Acordado com o lenço dos demorados Porque tu és de Bíblia Verde E também gostas da tradição E eu me deixei-te da tua casa No fundo do coração Para trazer dois livados para o São João E tu és o meu bem verdadeiro Que assim já vinha o trabalho feito Que das cuecas já trazias o cheiro Eu isso nem acho feio Eu isso nem acho feio E nem vim aqui fazer guerra Eu estou no vosso meio Minha palavra não se encerra Não sei o lenço dos namorados E sou pretensa à minha terra Portanto, minha menina O anjinho não recua Eu sei que é gluíça fina E nem é mania tua Se o vestido é de Bíblia Verde Com o balo vais ficar nua Com o balo vai ficar nua